Estúdio Lupe, Ebra! Em plus, no vídeo, Fagner! A gente chega a agradecer muito também o apoio da equipe técnica aqui no Céu Capão Redondo. Muito obrigada! E eu queria mais uma vez parabenizar as professores aqui presentes, porque é visível o trabalho que vocês fazem. Muito obrigada! Obrigada! Obrigada!